Obrigado aí todo mundo que apoiou, que tá dando suporte, sempre mandando mensagem Pô, Aliminha, você tá fazendo um negócio muito da hora A galera que para pessoalmente, a galera que manda mensagem Todo mundo, meu, muito obrigado Se não fosse por vocês, se não fosse por você, Gal, se não fosse por toda a tribo Eu acho que eu não estaria fazendo isso aqui Então muito obrigado a todos, pô, muito obrigado Obrigado a vocês, viu? Obrigado, Gal, a gente tentou fazer o melhor A gente fica muito preocupado mesmo para entregar o melhor que a gente pode Para a gente dar o máximo pela oportunidade que a gente está tendo Obrigado por dar essa oportunidade para a gente, sempre Eu tô muito feliz de estar aqui Hoje é o meu aniversário, foi um dia muito especial Muito obrigado para todo mundo Deus abençoe vocês aí Tamo junto, viu, garotinho? Goste, goste Goste aniversário, Betê Valeu, Betê, se você goste de aniversário Goste demais Obrigado, Michel, obrigado a todo mundo